Eu vou começar falando hoje sobre os números atuais de mulheres em várias posições de poder em cada país, dando um pouquinho do contexto sociopolítico para esses números. Vou elaborar um pouquinho a evolução histórica dos números nas caixas baixas na Câmara de Deputados dos dois países e também com um pouquinho mais de contexto aqui. E assim, acho que abrir um pouco também para as próximas conversas, que vão ter um pouquinho mais detalhes nisso. E aí eu vou terminar minha fala falando um pouco sobre o projeto que eu fiz aqui na minha época como Fulbright Scholar, que é sobre a fraude partidária que leva a candidaturas de mulheres terem zero voto e poucos votos. Estamos, inclusive, em um debate do que, qual o nome, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, qual o nome que deve ser usado para isso. Queria falar rapidinho sobre sufragio e tem muitos historiadores aqui, então, por favor, problematize, é um resumão mesmo, alguns nomes aqui, só para dar um contexto dos dois países. O movimento do sufragio dos Estados Unidos e do Brasil tem várias semelhanças e várias conexões, inclusive, então acho que é importante fazer essa conexão, mas também tem, claro, diferenças importantes. Nos Estados Unidos, figuras como Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Staten lideraram o movimento sufragista, claro, são várias mulheres e alguns homens também. Essa foto aqui eu tirei, inclusive, no parque, lá no Parque Nacional, que existe lá em Seneca Falls, onde foi a primeira conferência, a primeira Convenção de Direitos da Mulher, em 1848. Inclusive, se você for para os Estados Unidos, se for para Nova York, aluga um carro e vá lá que vale a pena, porque é bem legal. Eles têm vários tours lá, é bem interessante. Os esforços desde 1848 para frente, todos esses esforços das mulheres levaram à combinação da 19ª emenda da Constituição, que deu direito ao voto às mulheres nos Estados Unidos. De novo, resumão. No Brasil também foi uma batalhada, aqui não vou falar muito, mas nomes como Berta Lutz, Azira Reis, Leonilda D'Altro, alguns desses nomes, mas foi só em 1932. Claro, demorou um pouco mais, bastante mais do que nos Estados Unidos. Uma coisa interessante também é que existia uma conexão muito forte no mundo do Brasil. Mulheres que navegavam nos dois. Berta Lutz é o nome famoso, mas muitas americanas vieram para os Estados Unidos, para o Brasil também, nessas conversas. E dois exemplos que eu lembro são a Carrie Chapman Katt, e a Sofonismo Beckenridge, que são nomes bem importantes lá no contexto do feminismo, do feminismo do sufragio naquela época. Acho que o Sintecampo foi importante na época, tanto para o Brasil, quanto para os Estados Unidos, inclusive, e para a América Latina, para as Américas em geral também, não foi só nos dois países, foi um pouquinho mais disso tudo. E é importante que tinha essa conexão, que seria importante ter de novo, uma conexão mais forte entre os países. Uma coisa que é importante relembrar também, que foi a quase total exclusão das mulheres negras, não necessariamente na luta do sufragio, mas na história que é contada hoje para nós. Nos Estados Unidos, as mulheres negras tiveram um papel fundamental, e homens negros também, inclusive a Convenção de 1948, vários homens estavam lá também, era um contexto muito importante do voto do negro e voto das mulheres também, e foi uma divisão dentro do movimento do sufragio também, foi essa questão do voto do homem e da mulher negra. Então, figuras como Sojourner Truth e Ida B. Wells foram vozes poderosas nessa luta pelo sufragio feminino, e enfrentaram discriminação de gênero e também o racismo sistêmico dentro e fora desses movimentos. Então é importante lembrar disso, que são pessoas que são importantes, foram importantes e não são sempre lembradas no mesmo nível, de certo modo, das outras mulheres. No Brasil, mesma coisa, tivemos um movimento também forte, de mulheres negras, de mulheres operárias, que também não é sempre lembrado na mesma nivelação. Então, exemplos, Antônio Neto de Barros, Laudelina de Campos Melo, pioneiros do sufragio, que enfrentaram o sexismo, o machismo e o racismo estrutural. E é importante, de novo, relembrar esses nomes, e como disse, muitos historiadores aqui, podemos conversar mais sobre isso, inclusive. Então, é importante, achei importante começar aqui para lembrar onde nós estamos hoje. Então, provavelmente, vou pular de 1900 e começo, começo do século XX, para agora, e depois vou voltar um pouquinho na evolução das câmaras dos deputados, nos anos 50 até o momento. Então, vou falar sobre os números atuais agora, e são só quatro exemplos, eu usei dados de outros lugares, vou dar, inclusive, no final, tem um QR Code aqui, com alguma da bibliografia que eu usei, para quem quiser dar uma olhada. Mas acho importante, esses quatro aqui, acho que é importante falar um pouco. primeiro, um dos Estados Unidos, é o Center for American Women in Politics, da Rutgers University, e para vocês que são da área, não deu uma olhada, sabe, fazer sanduíche, essas coisas, deu uma olhada, é o lugar para estudar gênero e política, na ciência política, especificamente. São várias pesquisadoras ótimas lá, que fazem o trabalho excelente. O trabalho da Inter-Parlamentary Union é importantíssimo, eles há muito tempo já coletam dados no mundo todo, comparando os parlamentos do mundo todo, e outras posições também. E aqui no Brasil, quando eu estava estabelecendo, existem, claro, outros grupos, e outros lugares para conseguir esses dados, mas o Instituto Alziras e o gênero e número, tem números bem acessíveis, e com uma discussão bem interessante, sobre essas áreas, que eu vou falar hoje um pouquinho. Então, é importante lembrar desses números. Então, agora eu vou começar de municipal, estadual, federal, e falar um pouquinho sobre o judiciário também, e aí depois falar um pouco sobre a minha pesquisa. Então, comparação e o municipal, e esse é até um pouquinho mais alto, né? É importante, a estrutura do Poder Executivo e Legislativo Municipal é diferente, então é importante também lembrar que, eu coloquei os números aqui para vocês darem uma olhada, mas é uma comparação meio complicada, né? Apples and oranges, né? Não é a mesma coisa, né? Então, aqui no Brasil, a estrutura municipal é muito similar, as dinâmicas eleitorais e partidárias são, faz parte da mesma dinâmica estadual e federal. Não é o caso nos Estados Unidos, com algumas exceções de cidades grandes, né? Inclusive, nos Estados Unidos, a Constituição não trata especificamente de municípios, então é uma coisa que é meio assim, é uma área meio grey zone, é uma área meio de limbo, sabe? Que existem várias questões, inclusive, até hoje não entendo por que a gente vota em xerife. Uma coisa que eu não entendo até hoje. Que é, inclusive, uma posição local muito, muito importante, muito forte, e, claro, quase todos os homens. Então, assim, é bem diferente e cada cidade tem a flexibilidade de fazer o que quiser, no caso, em caso de tantas eleições como do sistema de poder, né? Então, no caso, assim, eu moro em St. Cloud, Minnesota. É uma cidade de 60 mil habitantes e nós temos sete membros do Conselho Municipal, quatro têm distritos específicos e três são numa eleição juntos. Então, é uma eleição de mais de um membro, multi-membro, né? O que gera uma coisa, é uma dinâmica diferente, inclusive, principalmente do Brasil, né? Na minha cidade, temos um prefeito, que é separado, que é eleito diferente, mas em outra cidade, não. Em outra cidade, o poder executivo é o presidente da Câmara Municipal, sabe? Então, assim, é muito diferente. Não é comparando a mesma coisa e leva até, inclusive, dificuldades em pesquisas. Para fazer uma coisa mais abrangente no país todo, é mais complicado, porque é realmente medindo coisas diferentes, né? Na eleição e no poder, inclusive, né? Que acontece, né? Então, assim, essa dinâmica é diferente, né? Então, assim, essa diversidade dificulta um pouco as análises empíricas, né? E dificulta, inclusive, compilar dados completos nos Estados Unidos, né? Cidades pequenas com poucos recursos, às vezes, nem tem informação no website, não tem coisa para você fazer uma pesquisa mais detalhada, né? Mas, existem semelhanças nesse caso aqui, que, inclusive, a professora Joana falou, que mulheres tendem a ser mais eleitas em cidades menores, de menor esporte e com menos prosperidade. Então, é uma coisa que é bem similar no Brasil e nos Estados Unidos. Vou falar um pouquinho mais da dinâmica partidária mais para frente, mas é importante falar mais uma coisa da questão do partido político nesse contexto, inclusive, né? Aqui no Brasil, a eleição municipal são disputadas seguindo uma lógica similar, né? É diferente, mas é dentro do contexto partidário, multipartidário, né? Nos Estados Unidos, existe uma cultura de despartidialização das eleições locais, com algumas exceções. Claro, cidades maiores têm, claro, uma destruição, mas, por exemplo, na minha cidade, que é uma cidade de médio porte, é a terceira região metropolitana do estado de Minnesota, existe uma política nos dois partidos de não endorçar candidato para a Câmara Municipal. Então, você não tem um partido quando você vai ser candidato para eleições municipais. E essa dinâmica também muda bastante de certos lugares. Isso provavelmente ajuda mulheres. Então, tem um número maior de mulheres lá, né? Eu acho que isso ajuda mulheres nesse contexto, porque você pode focar mais nas políticas públicas, em cidades pequenas, especialmente, sabe? E mulheres já estão mais engajadas em questões de educação, de saúde, então, pode facilitar um pouco a entrada das mulheres nessas posições, né? E um pouquinho menos ideológico. Claro que nesse momento de polarização nos Estados Unidos a questão ideológica tem feito parte, mas, historicamente, em cidades pequenas e de médio porte, a questão da política pública é mais importante do que a questão ideológica, a questão partidária no contexto de democratas e republicanos. Então, assim, essa complexidade é importante lembrar, porque a gente não está sempre comparando a mesma coisa e fazendo comparações de outros países também, a gente tem sempre que pensar nessas dinâmicas em cada posição, se estamos comparando realmente a mesma coisa, para entender essas dinâmicas, porque cultura, instituições políticas e partidárias e as eleições, as eleições vão influenciar se mulheres e outras minorias também vão poder ser eleitas ou não nesses contextos. Até os anos 90, o Brasil e os Estados Unidos estavam bem próximos. os Estados Unidos tinham um pouquinho mais de mulheres, mas depois de 92, mulheres começaram a ter mais posições de poder nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouquinho sobre o porquê disso. Mas aconteceu isso, os Estados Unidos continuam crescendo e o Brasil meio que estagnou, sabe, nessas posições de poder especificamente. Então, assim, a dinâmica eleitoral nos legislativos estaduais dos Estados Unidos também são um pouco diferentes, porque, com exceção dos Estados Unidos de Nebraska, todos os Estados têm um sistema bicameral. Então, no Estado tem a Assembleia Legislativa e o Senado Estadual. Então, existem outras dinâmicas eleitorais também, outras dinâmicas políticas e aí você também tem um pouquinho mais. Aí você tem os democratas e os republicanos, mas nessas eleições estaduais também tem um pouquinho de mais espaço para independentes e partidos como a Marihuana Party, que está em todos os Estados, inclusive agora, e sempre chega em terceiro e quarto lugar. Então, assim, está crescendo. Então, assim, o número nos Estados Unidos tem crescido muito nos últimos 20 anos, tanto no Legislativo quanto no Executivo. E acho importante também falar sobre o número de governadoras, acho que é meio que vergonhoso que no Brasil nós temos uma ou duas governadoras sempre. É uma posição de muito poder e realmente, na verdade, está aí a resposta, porque não tem tantas mulheres lá. e tem essa questão. Nos Estados Unidos temos mais mulheres, são 12 governadoras esse ano, e eu não lembro agora, mas eu acho que são mais democráticas, mas tem muitos republicanos também. Então, não é só essa questão ideológica. Vou falar um pouquinho mais depois sobre isso também, mais para frente. Mas a posição de governadora, num contexto imediato, nos Estados Unidos tem um pouquinho menos poder do que os governadores no Brasil. Então, talvez, explique um pouco também como os partidos podem abrir as portas e as prestas para as mulheres nesse contexto. Porém, uma coisa interessante que pode ser, no futuro, pode ser a entrada de mulheres para a presidência. Vou falar um pouco mais também sobre isso depois, porque metade dos presidentes americanos foram governadores em algum momento. Então, isso aqui é um pouquinho interessante, que talvez no futuro, no futuro próximo, espero, teremos mais mulheres que possam ser candidatas e candidatas viáveis à presidência, tanto nos republicanos quanto nos democratas. E vale lembrar, claro, que no Brasil nós temos uma lei de cotas para mulheres no legislativo, que não existe nos Estados Unidos. E o fenômeno, como eu mencionei antes, nos Estados Unidos vem de 20 anos para cá. e sem ações afirmativas. O Partido Democrata tem algumas ações afirmativas dentro dos diretórios estaduais e no nacional também, mas os republicanos não têm nada. E essa dinâmica, porque o debate ideológico sobre ações afirmativas nos Estados Unidos é bem diferente do que no Brasil. e cotas e as ações são rejeitadas quase que universalmente, inclusive, por alas progressistas. Então, é um debate bem mais complicado. E mesmo sem isso, nós estamos vendo que os Estados Unidos têm mais mulheres nessas posições do que no Brasil, onde temos leis de cotas. Federais. Então, só para você ver aqui que nos Estados Unidos 28,8% agora com o ranking 71, a IPU, ela ranqueia todos os países do mundo. Então, os Estados Unidos também não é o melhor de todos, está bem no meio, mas o Brasil com 17,5%, que é o melhor de todos os tempos também. Os dois países, eu sou o maior número de mulheres eleitas em todos os tempos, sabe? O que, de novo, acho que para os dois países é um pouquinho vergonhoso. Mas, e a melhor coisa é o Senado. E o Senado que não tem a lei de cotas, no Brasil é uma dinâmica diferente, mas um pouquinho mais similar também. Então, rapidamente, acho que eu posso falar também sobre isso um pouquinho mais depois, no Brasil temos esse sistema de lista aberta, com mais de 30 partidos, e gera uma competição tremenda com gastos altos nas eleições. Então, a lei de cotas não funciona muito bem, nós temos vários especialistas que podemos falar um pouquinho mais sobre isso depois também. Mas, então, acho que é interessante isso, nos Estados Unidos os dois partidos que têm chances reais no cenário nacional, o sistema de primárias tira um pouco o poder do partido, sabe? Então, existem lugares em que pessoas podem entrar com capital político, porém, de novo, essas pessoas com capital político que podem entrar tendem a ser homens, e no caso aqui eu acho que o Donald Trump é um exemplo não legítimo, é um exemplo clássico disso, ele não era dos republicanos, mas conseguiu entrar e conseguiu ser eleito. E do outro lado, na mesma eleição, o Bernie Sanders que é, vota com os democratas, mas se considera independente, entrou na primária dos democratas e quase ganhou. Então, é um sistema bem diferente de nós e, então, o partido perde um pouco do poder, sabe? Tem um pouco, mas não tem tanto o poder quanto os partidos brasileiros e no Brasil são muito mais partidos. Então, tem essa dinâmica também que acho que abre um pouco espaço para minorias em geral, mas nesse caso principalmente de mulheres. E no caso do sistema americano, que é um sistema de distrito único, que também meio que leva essa questão de ter só dois partidos e muda muito também a dinâmica de quem acaba sendo patrocinado pelo partido ou tem o apoio do partido e o apoio da população. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também no contexto das candidaturas com poucos votos também. Então, dá para ver que essa comparação são os números, mas, de novo, apples and oranges. Só para mostrar onde nós estamos nos dois países. Então, rapidinho aqui, essa evolução, isso vem desde 1953 e são dados da IPU, e só mostrando bem rapidinho aqui também, que em 1953 tínhamos 2,3% nos Estados Unidos e 0,3% no Brasil. Mas você vê que até aqui, em 1993, o crescimento era similar. Então, no Brasil, esse crescimento aqui, daqui para cá, foi da Constituinte. Foi o momento que crescemos o maior número de mulheres e eu argumentei no artigo que eu publiquei ano retrasado que foi a incerteza política do momento e a força dos movimentos feministas naquele momento, nos anos 70, nos anos 80, ajudou a ter, aos partidos tentarem trazer mulheres para dentro. Mas aí, depois da Constituinte, voltou ao sistema patriarcal, rígido, e aí também aumentamos o número de partidos, o que dificultou a entrada das mulheres e aí meio que estagnou, mesmo com uma lei de cotas, que foi, assim, simplificando, claro, o debate, mas escrita pelos homens para que os partidos continuassem com o poder. Então, por mais que tenha uma voz do movimento, a lei final foi com várias brechas para que os partidos continuassem fazendo o que queriam fazer. E aí, nesse momento aqui, em 92, nos Estados Unidos, nós tivemos o Year of the Woman, que foi a confirmação do Clarence Thomas, que está na Suprema Corte hoje nos Estados Unidos, que ele foi acusado de assédio sexual da professora de direito Anitta Hill, e as mulheres, principalmente as democratas, ficaram muito revoltadas com o processo. Nós vimos um pouquinho disso quando o Kavanaugh foi aprovado há pouco tempo atrás. e nós vimos então esse número que aumentou bastante. Deixa eu ver cadê o número aqui. Foram 103 mulheres eleitas em 92, sendo que 90 delas foram democratas. Então, foi esse o crescimento. E daqui você vê um crescimento gradual, que acontece no Brasil também, mas um crescimento maior nos Estados Unidos. Então, nós estamos chegando perto da massa crítica de 30%, mas ainda tem bastante coisa para acontecer nos dois países. Acho que é importante a gente ver essa trajetória histórica para nós lembrarmos. Por isso que eu gosto também de começar no sufragio, que tinha nenhum poder, de certo modo, e chegar a ter esse momento de hoje. Então, temos que ter otimismo. Em um século, ter esses avanços todos é importante, é legal, tem que celebrar, mas temos que continuar problematizando, porque não está a 50%. E essa é uma conversa que a gente teve hoje de manhã também, e muitos países da América Latina, o debate agora é paridade, enquanto os Estados Unidos estão debatendo que não pode ter cota, e o Brasil debatendo se pode ter 30% ou não. Nem perto. tanto o Brasil como os Estados Unidos estão meio que atrás dos debates que acontecem em outros países do mundo, tanto aqui, tanto no sul global quanto no norte global, na Europa, inclusive. Então, atualmente, em 2003, sete países têm 50% ou mais de mulheres no poder legislativo, e 28% têm mais de 40%. Então, sete e 28%. E é importante isso, porque em 1997, nenhum país tinha 50% de mulheres, e apenas dois países tinham mais de 40%. De novo, esse crescimento é novo. E a gente conversando muito sobre backlash, acho que depois vai dar uma conversa sobre isso também, esse backlash é real, porque esse progresso é novo. E mulheres no poder mudam a dinâmica. Então, é importante lembrar disso, porque isso vai ser meio que o contexto de muitas das coisas que estão acontecendo agora. Sabe? Muitos desses outros problemas que estão acontecendo em termos religiosos, em termos de ideologia, é importante colocar no contexto as mulheres na política. E a importância dessa dinâmica. Então, acho importante lembrar disso. Então, existe um movimento de novo positivo, temos que celebrar isso, acho que é importante sempre lembrar isso, é o otimista, tem que ser otimista de vez em quando, pelo menos. Então, tem coisas a celebrar, mas tem muito a se fazer ainda. E acho importante fazer isso também, falar sobre isso. Esse grafo aqui é baseado no dado desenvolvido pela Malugato e pela Débora Tomé para o projeto Mais Representividade, então eu só adaptei os dados delas. Então, são números absolutos de mulheres assentos na Câmara dos Deputados, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. No Brasil, entre os 23 partidos hoje na Câmara, 5 não tem mulheres nenhuma na bancada. É o Patriota, o PSC, o PROS, o PTB e o PV. E alguns partidos têm uma proporção reduzida, que são o PSDB, PP e PSD, com 7,7%, 8,5% e 9,5%, respectivamente. As partidas de esquerda, o PSOL, o PCdoB e a Rede têm um número maior de mulheres proporcionalmente nas suas bancadas, com 58,3%, 50% e 50%. E o Cidadania também tem 40% de mulheres na bancada deles. É importante observar que historicamente os partidos da esquerda tendem a ter uma presença proporcionalmente maior de mulheres em suas bancadas, mas, no Brasil, o partido tradicional da esquerda, que é o PT, nunca teve mais do que 20% de mulheres. Então, e hoje, o PL está perto, como a professora falou, o PL está perto do PT em termos da proporção de mulheres na política, o que gera alguns questionamentos no compromisso do PT especificamente, mas de outros partidos também na inclusão das mulheres ao longo prazo, um plano político de verdade, não só uma coisa de eleição para eleição. No cenário americano, temos dois partidos, os democratas têm 92 mulheres, ou 43% das cadeiras do partido hoje são de mulheres, então os democratas têm um número bem elevado, e os republicanos são 23 mulheres, ou 15% das cadeiras. Então, de novo, cinco minutos, valeu. Então, de novo, existe uma dinâmica diferente entre os partidos, e que vai, de novo, com a literatura mundial, que partidos de esquerda tendem a ter um pouco de mais de mulheres. Porém, de novo, as pesquisas mais interessantes nos Estados Unidos, na minha opinião, são aquelas procurando ver as mulheres da direita, entendendo um pouquinho mais a dinâmica dentro das mulheres direitas. É importantíssimo ressaltar isso, que existe muita coisa interessante que pode ser feita nessa área. Eu vou pular, eu vou falar rapidinho dos senadores, porque eu quero continuar aqui, falta só cinco minutos. O PSD tem seis senadores, e eu, antes disso aqui, eu perguntei para algumas pessoas, e se alguém tiver resposta, vamos responder aí, porque estamos sem saber por que o PSD tem seis senadores, e os outros partidos têm duas ou uma. não existe uma política partidária, é meio que uma coincidência mesmo, esse momento. Porém, se alguém tiver algum insight do PSD aí, podemos começar aí. E no caso dos Estados Unidos também, de novo, de novo, os Estados Unidos têm, o democrático tem mais, e vai lembrar que a independente é a Kristen Sinema, que era uma democrata que saiu e virou independente agora, foi eleita como democrata e resolveu sair para independente. Rapidinho, aqui também, que eu quero terminar e falar um pouquinho de tudo aqui, tem uma frase dos Estados Unidos que eu não aguento, que é Is the country ready for a woman president? Não faz sentido para mim. Toda vez que a Hillary ia ser candidata, aparecia de novo essa pergunta, como se o país precisasse se preparar psicologicamente e fisicamente para ter uma mulher presidenta. No Brasil, tivemos a Dilma Rousseff e eu escrevi um livro sobre a Dilma Rousseff, um self-promotion here, sobre o governo Dilma. Foi eleita em 2010, reeleita em 2014, vale lembrar que 66% da população votou numa mulher para presidente nas duas eleições e foi removida em 2016. Então, posso falar mais sobre isso depois, se alguém quiser, nas perguntas e respostas. De novo, rapidamente aqui, ministérios, resumão aqui, se não fosse o PT, os números iam ser baixos. No caso aqui, no Brasil, hoje são 36% de mulheres. A Dilma nomeou mais mulheres do que todos os outros homens juntos, antes dela. Sabe? Então, assim, é um número muito alto. E aí, o argumento que nós fazemos no artigo que a gente publicou agora é que o presidente de coalizão dificulta isso, porque quase todas as mulheres nomeadas são da cota do PT, da cota do presidente ou da presidenta, né? E nós estamos agora nos concentrados. Então, pode lembrar isso aí. Nos Estados Unidos não existe essa questão e acho até interessante, porque eu fui, eu não pesquiso nos Estados Unidos, eu fiquei meio surpreso com os números, porque os números dos republicanos são maiores do que os números do Brasil. Nos Estados Unidos, desde Reagan, nos anos 80, o chão é 18% de mulheres ministras. E desde Clinton nos anos 90, o chão é 30% para mulheres nos democratas. Rapidamente, o judiciário também, que não é minha área, mas acho importante falar que teve essa conversa agora, há pouco tempo agora, com a nomeação do... esqueci o nome dele, do Zanin, vai lembrar que as últimas duas juízas nos Estados Unidos foram mulheres e simbolicamente e retoricamente foram importantes. Foi a conversa. A Amy Coney Barrett é uma juíza conservadora que entrou como mulher pela instância dela contra o aborto. Sabe? Então, assim, sendo uma mulher anti-aborto, foi importante para a nomeação dela no contexto dos republicanos, especialmente dos conservadores à direita. E a Quintage Brown-Jackson também. O Biden falou que seria uma mulher e seria uma mulher negra, uma mulher de minoria. Então, a Quintage foi e os republicanos realmente criticaram ele porque aquele argumento de sempre, que não pode ser, tem que ser por mérito, não por... Aquele blá 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 de sempre. Aquele mimimi que eles fazem. Eu estou fazendo essa pesquisa num contexto que falamos muito sobre laranjas, fictícias, fantasmas. O pessoal que eu estou trabalhando agora, nós não gostamos nenhum desses nomes, mas não sabemos ainda o nome que a gente precisa usar. Mas, com certeza, laranja não dá. Então, a gente vai continuar falando aqui sobre cem votos, poucos votos. Mas é importante esse contexto para os Estados Unidos que isso existe nos Estados Unidos num contexto diferente, que são as Sacrificial Lambs, que não são só mulheres também. são... Como é um distrito só e tem distrito maluco como esse aqui, que parece aquele teste de Rochex, que parece que cada um vê uma coisa, que são feitos nesse contexto para dificultar certos partidos. Então, assim, tem lugares que você sabe que vai perder, os democráticos sabem que vão perder, então coloca qualquer pessoa, tem que ter alguém lá para apanhar, e aí vai lá. Historicamente, até os anos 90, a proporção de mulheres que eram Sacrificial Lambs era maior. Já não é tão comum assim agora, e talvez porque o crescimento de mulheres na política tenha ajudado nisso. Mas ainda é importante essa parte do contexto americano, que ainda existe isso, vai continuar a existir, porque o sistema partidário, o sistema eleitoral e partidário levam a isso. E aqui no contexto brasileiro é um pouco diferente as razões. E acho que eu vou fazer só um resumão aqui, a gente pode abrir para perguntas depois, mas essas candidaturas foram realmente... Existiam sempre candidaturas com poucos votos, com zero a poucos votos, nos anos 90, eram mais ou menos 3 mil, para o deputado federal, eram 3 mil homens e 3 mil mulheres, mais ou menos. Mas com a introdução da lei de cotas, o número de mulheres foi aumentando, 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 cada vez mais, e cada ano costumava... cada mudança na lei ia mais mulheres com menos votos, com menos apoio dos partidos. Então nós estamos tentando entender um pouquinho mais sobre isso, mas existem vários fenômenos que todo mundo fala que chamam a mesma coisa, essa questão de laranjas na mídia, por exemplo. Porque existe a fraude da cota, que é essa fraude de pegar mulheres que nem sabem que estão sendo candidatas e colocar o nome nelas lá. Agora, existem mulheres que estão lá e não receberam votos também, mas estão lá fazendo campanha, ou poucos votos, então é bem difícil decidir quem é quem. E ainda mais em contextos locais, em cidades pequenas, é muito mais complicado ainda. E aí existe esse fenômeno novo de 2018 para cá que é a transferência de verba. Sabe? E esse é um contexto fraude também e mais complicado que não é a mesma coisa que a fraude da cota, mas na mídia e também no contexto inclusive como o TSE tem discutido essas coisas, eles põem tudo balai no mesmo saco. Então é importante o meu projeto, eu estou trabalhando com outras pessoas também, problematizar essa simplificação de uma coisa que é muito complicada e muito relacionada ao contexto institucional do Brasil. E eu tenho um QR Code aqui, mas também se você quiser depois perguntar para mim pode perguntar com o link de algumas das coisas que eu usei e minha informação de contato também. Mas assim, é importante, eu acho que essa questão de sacrificial lambs e laranjas é importante... É importante... É muita tecnologia para a gente que não está acostumado a... É importante essa questão de representação e legitimidade da eleição e da democracia. porque, sabe, acho importante essa questão da sacrificial lambs que, na verdade, não tem muito... Muita pegada na literatura americana sobre isso também, que eu acho que é um problema de certo modo. Porém, aqui também, a questão de laranjas não é muito discutida, né? Então é importante essa problematização também. Não, mas é isso. Então vou parar por aqui para a gente continuar a conversa e muito obrigado a todos. Preciso convidar a professora Glaucia Fracaro da Universidade Federal de Santa Catarina para moderar este momento de perguntas e respostas. Pedro, impressionante a sua pesquisa, os números que você traz. Eles ajudam a gente numa perspectiva comparada com os Estados Unidos mesmo que com estruturas partidárias e eleitorais diferentes. Ajudam a gente a entender um pouco também como anda essa inserção das mulheres na política, no poder, mas por que não também dizer qual o ponto central de onde a gente quer chegar, que é justamente a ampliação do poder, a democracia, a cidadania, o acesso a direitos sociais de uma forma mais geral. Eu vou fazer um ou outro comentário sobre as questões históricas, obviamente, obrigada por elas, inclusive. E depois eu quero fazer também uma pergunta geral sobre a sua pesquisa e sobre como vocês têm tratado um problema que faz parte da experiência das mulheres. Nos aspectos que são relacionados à sua retomada histórica do movimento sufragista e também quando a gente usa essa cronologia e, de fato, ela é muito frequente nos trabalhos tanto de ciência política quanto de história, eu tenho pensado, principalmente por conta da pesquisa da minha aluna Maria Luísa Pérez, que se encontra no recinto ali. A gente tem pensado muito essa cronologia do ponto de vista também de uma exclusão que não é só das mulheres negras, também são dos homens negros, das pessoas pobres, justamente da forma como você colocou. O que eu estou querendo dizer com isso? O sufragio só foi universal no Brasil em 1988. Até 1988 não havia sufragio universal. Então, não é só uma questão... E aí a gente usa esses marcos, mas as mulheres puderam votar em 1935, eleita em 1934. Bom, mas aí o sistema de exclusão foi tão complexo a ponto de excluir muitas pessoas até 1988. Isso é recente. Em 1988, muitos de nós, inclusive, já estavam divorciados. Então, não tem uma questão para a gente pensar. Que o acesso ao poder, ou então o próprio peso do voto, que é um pouco do que eu também estava falando pela manhã na nossa outra atividade. Qual é o peso do voto e do voto na democracia? Porque, durante, pelo menos, muitos momentos na história, na cultura operária, trabalhadora, na cultura popular, o voto raramente aparece como primordial na luta por direitos. E isso não é só agora. isso também acontece em outros momentos, levando, inclusive, uma parte da sociologia e da ciência política a se dedicar muito aos estudos do populismo. Então, o que é o populismo? É a falta de consciência diante de uma estrutura partidária organizada, que vem de fora, estruturada, um povo despreparado para lidar com ela de repente. Enfim, são questões que eu acho que são importantes da gente pensar e que não envolvem só... Acho que envolvem continuidades e rupturas na história da democracia brasileira, pelo menos, e também em alguma parte dos Estados Unidos. Eu queria, então, fazer uma pergunta sobre como que no trabalho, no seu trabalho, aparece, e também que você tenha visto, a hipótese do acúmulo de trabalho das mulheres, do trabalho de casa, do trabalho de cuidados, como uma espécie de barreira para a atuação política fora de casa. Porque daí a ONU tem chamado isso de pobreza de tempo, mas não sei se é um termo também tão bom de que para as mulheres existe menos tempo mesmo, menos tempo para fazer política, menos tempo para sair de casa, menos tempo para se dedicar a outras tarefas. Então, eu queria saber como que essa hipótese tem aparecido na pesquisa de vocês de uma maneira geral. Eu acho que essas duas perguntas ou se esses dois comentários já ajudam um pouquinho a vocês pensarem em perguntas e questionarem porque eu só fiz isso para esquentar um pouco a conversa com vocês. Então, vamos ver se alguém aqui da plateia gostaria de fazer algum comentário ou uma pergunta para o nosso grande mesmo professor Pedro. Há diferença de recrutamento das sem voto dos perfis recrutáveis de mulheres? Porque eu tenho lido alguns trabalhos que não me parece se ter uma diferença muito grande entre quem são as mulheres recrutadas e quem são as mulheres sem voto. Porque me parece que tem uma questão aí, quem é que fica sem voto? Tem um perfil específico? Eu queria te ouvir um pouco se você tem alguma ideia sobre isso ou algum trabalho já sobre esse. Porque eu acho que é interessante pensando, porque eu vi, por exemplo, pensando no Pará e sem voto no Pará são mulheres de nível superior, candidatas à esquerda e ao centro. Então, não tem uma grande diferença das mulheres que são candidatas. então eu fiquei com essa dúvida te ouvindo. E o segundo é se tem um mínimo viável para a gente pensar no que é uma candidatura fraudulenta. Fui de uma banca de uma dissertação recentemente que ela trabalhava com zero voto, mas me parece que entre zero e dez votos para uma deputada federal não deixa de ser uma candidatura fraudulenta. Então, a gente consegue pensar num número mágico para falar, acho que no município é muito difícil, mas pensando nas candidaturas competitivas para o nível federal, se vocês conseguem pensar alguma coisa, se você tem pensado em algum mínimo de voto para a gente falar sobre isso, mas muito obrigada. Eu estava só pensando, talvez tenha até uma conexão com o que Raíza falou agora no final, quando ela fala em números de votos, se vocês têm pensado quais são os incentivos que os partidos políticos têm para adotar essas candidaturas fraudulentas. fraudulentas. Então, no Brasil, a gente entende que depois que entrou dinheiro em jogo, depois que a lei foi modificada e que passou a ser obrigatório preencher o mínimo de 30% nas listas, mas principalmente depois que entrou dinheiro em jogo que isso se complicou. Mas aí eu fiquei curiosa no caso dos Estados Unidos, que incentivo haveria para você ter candidaturas fraudulentas nesse caso com um sistema muito distinto e que não conta com ações afirmativas, ao menos não eleitoralmente, ainda que existam algumas dentro do Partido Democrata. É isso. Obrigada. Bom, obrigada pela fala. Me chamo Pamela. Eu tinha uma pergunta mais voltada para uma pessoa que não entende muito sobre a estrutura institucional nos Estados Unidos mesmo. Na sua fala, você faz uma conexão entre essa estrutura institucional, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para tentar entender um pouco esses estímulos, incentivos, constrangimentos à participação das mulheres. E você fala que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil existem altos custos de campanha. Mas eu queria entender um pouco como é que funciona o financiamento de campanha nos Estados Unidos, porque, enfim, no Brasil a gente sabe que tem vários elementos, mas um deles é um pouco essa estrutura centralizadora dos presidentes e partidos nessa distribuição de orçamento. E eu queria entender se nos Estados Unidos isso funcionou de uma forma diferente, o que facilitaria ou dificultaria a distribuição do financiamento de campanha. É isso, obrigada. Bastão, obrigado pelos comentários. Ótimo, dá tempo. Um comentário do que você falou que 88 foi a real democracia dos Estados Unidos. No Brasil, nos Estados Unidos o argumento é que é 1965, que é o Voting Rights Act, que, na verdade, até 1965 os negros não tinham os mesmos poderes de voto, principalmente no sul do país, mas na verdade é o país todo, não é só no sul. Então, é similar. É, com o fim do Jim Crow. Exatamente. Então, dinâmicas similares, que existe uma lei, mas existe também a realidade. Na minha pesquisa, o que o meu foco é mais institucional nesse contexto dos incentivos da candidatura, eu não preciso tratar da questão da dupla tripa de jornada. Porém, aparece bastante, tanto aqui como nos Estados Unidos. E existe outro contexto nos Estados Unidos também que aqui, ser político tem vários incentivos financeiros também. Você tem acesso a assessores, acesso a uma verba, não é assim, não vai virar milionário, a não ser que seja corrupto, mas é melhor do que muitas outras possibilidades profissionais do Brasil. Nos Estados Unidos, tanto na questão local quanto na estadual, cada estado tem uma dinâmica diferente. Tem câmaras estaduais que só funcionam no verão, por um mês. Sabe? Então, a questão de profilização das mulheres e de outras pessoas também acontece muito mais, dependendo do estado, é mais complicado. Então, tem essa questão também de, e assim, por exemplo, se você só entra por dois meses, por exemplo, para trabalhar e você tem que sair da sua casa para ir para a capital por dois meses, só quem pode é fazendeiro, professor e quem tem dinheiro. Então, tem essa questão da profissionalização do perfil também, que é nesse contexto também. E aí tem a questão da ambição, que é complicado porque não é esse argumento que mulheres têm menos ambição, mas tem a socialização. Tem um estudo muito interessante nos Estados Unidos da Zoe Oxley, da Jennifer Lawless e mais alguns coautores, que eles estudam crianças, acho que na terceira ou quarta série, acho que é assim. E aí vem que desde a quarta série as meninas já começam a ver homens como líderes naturais. Sabe? Então, assim, não é questão da ambição natural, mas é questão da socialização que as mulheres vão aos poucos se retirando dessa possibilidade e têm que ser chamadas para serem candidatas, né? E para concorrer. Então, tem essa questão e é claro que essa questão da dupla jornada faz parte disso também, né? Então, tem a questão de quem é das mulheres serem mais divorciadas, sabe? Do que os homens. E essa questão dos homens de família é uma coisa que é muito importante no contexto americano também, né? Raíza, então, a tipologia, estamos aceitando sugestões. Eu, o Daniel Marcelino e a Kristen White fizemos uma tipologia que, com toda honestidade, nós não concordávamos com ela também, mas alguém tinha que escrever alguma coisa e a gente escreveu, né? E a Roberta Laena, agora, da UFRJ, mas é do TRE, do Ceará, ela escreveu um livro chamado Fictícias, que tem uma tipologia de 11 tipos que ela usa, né? Nesse contexto geral, nós estamos pensando em mais ou menos três tipos e o que a gente está chamando de candidatos questionáveis, porque nem todas são fraudulentas. Inclusive, tem candidatos com zero voto que não são fraudulentos, né? São pessoas que desistiram no contexto, mas não estavam lá. Então, isso fica muito complicado na questão de, depois da eleição, decidir qual candidatura é fraudulenta ou não. E os TRS e o TSE têm sido muito usando os critérios meio que aleatoriamente. Claro que eles têm uma lógica, mas muitas vezes usam o mesmo critério e em uma é fraudulenta e na outra não é. No outro julgamento não é. Então, esse é o nosso objetivo também, é pensar um pouco mais como é que podemos ajudar, talvez numa medida. No nosso artigo, e foi um número completamente aleatório, a gente ficou até assim, é surpreso que ninguém criticou nada sobre isso, o número que a gente inventou é 1% dos votos do último colocado. Sabe? 1% dos votos da última pessoa a ter sido eleita é o número de... Para você... Isso, de novo, isso não é, quer dizer que essa pessoa é fraudulenta, mas é para começar a olhar ali. Sabe? E aí o TSE vem usado zero voto, ou poucos votos, e aí a campanha eleitoral fazer campanha e... e fazer campanha para os outros, né? Porém, isso tudo vem depois da eleição e isso é que é muito complicado com isso, né? Não tem como fazer uma previsão de quem é e quem não é antes da eleição. É uma coisa bem complicada no contexto eleitoral que as listas foram aceitas já, né? E aí tem que ser um julgamento depois. Então esse é o mínimo nível de candidaturas é esse meu número meio que aleatório nesse momento. A gente vai continuar pensando um pouquinho mais sobre isso. Mas a nossa ideia é essa mesmo. Você não tem como saber com certeza. Então temos que fazer uma... Limitar o número e aí decidir de lá o que que... Acabou um tempo, né? Então, rapidinho. Incentivos para adotar a candidatura fraudulentas. Mudou. com 2018 mudou. Antigamente era só para manter a lei de cotas. E aí, quando o dinheiro entrou, mudou, né? Então, essa parte da estratégia política é importante e aqui a gente está tentando entender um pouco mais também, sabe? No contexto legal, mas também no contexto institucional, partidário. A gente pode conversar mais também depois sobre isso, que é uma coisa muito importante, muito interessante. E resumando também nos Estados Unidos, Fábila, tudo que é legal aqui é legal lá. Então, assim, você pode dar o tanto dinheiro que você quiser, companhias podem dar dinheiro. Tem um negócio lá que chama Superpack que você enfia dinheiro na campanha, ninguém sabe de onde tiver esse dinheiro e o candidato não tem contato com essa pessoa e esse pessoal só manda coisa negativa, sabe? Muita coisa negativa. Então, assim, o financeiro lá é caro e é nebuloso, o que, de novo, dificulta para a pessoa, para mulheres e para newcomers, para quem está vindo primeiro, né? Então, assim, bem simplesão, tem muita coisa que é corrupção em qualquer país do mundo e lá não é porque, como disse o Mid-Romany, corporations are people too. Então, então é isso. Mas, obrigadão e eu vou estar aqui e a gente pode conversar depois também com mais calma. Obrigado. Obrigado. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma